Tá rolando um golpe aí, é muito importante que você tome muito cuidado. O lip-link do seu estilo de vida, sexo, é importante você se ligar que isso pode acabar com a tua vida, beleza? Quer saber mais sobre esse assunto, então? Vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Sárvain Notícias, eu me chamo Douglas. Hoje o assunto é extremamente importante. Até porque muitos brasileiros utilizam o WhatsApp e podem cair nesse golpe de forma extremamente fácil. Se você não quer se prejudicar, então já se inscreve, ativa o sino das notificações pra você ter na íntegra o que acontece com essa notícia aí, que golpe é esse que tá rolando no WhatsApp. Eu vou te dar algumas dicas aí que podem facilitar, mas você tem que estar ligeiro. Porque se você cair, a coisa pode ficar bem séria pra ti, beleza? Então já faça parte desse canal, aí segue a gente no Insta e vamos conversar sobre esse assunto. O que acontece que tá rolando o famoso golpe do nude? O que seria esse golpe, né? Os criminosos, eles costumam primeiro atacar algumas mulheres. Tem um grupo pra mulheres e um grupo pra homens. E funciona da seguinte forma, eles mandam fotos de partes íntimas, printam isso aí com um outro número que começa a entrar em contato com essa mesma pessoa, informando, ó, a gente sabe que você tá conversando, tendo caso com tal pessoa e tal, se você não pagar uma graninha, a gente vai dedar aí pro seu namorado, pro seu esposo, pro seus familiares, expor isso aí na internet, começa a extorquirir a pessoa. Esse é o objetivo. Quando não é isso, eles ligam, né, fazem uma videochamada, começam a mostrar partes íntimas ou coisa do tipo, só que eles fazem a captura disso ou gravam como prova de que a pessoa está tendo uma videochamada com outra e assistindo essas partes íntimas dessa outra pessoa, criando uma prova contra esta e depois um outro número novamente entra em contato e começa a extorquir esse tipo de pessoa. Há um outro lado também que é o mesmo utilizando mulheres, no caso, para atacar homens, né? Mulheres mandando fotos, determinadas conversas e, infelizmente, os homens tendem a cair de maneira extremamente mais fácil desses golpes, né? Até porque se se controlassem, ficassem um pouquinho mais no lugar, evitaria problemas, né? A gente sabe que, infelizmente, o homem, ao receber determinadas imagens, já, opa, tô podendo, né? Tô bonzão, mas fica ligeiro, às vezes é um criminoso e você pode se prejudicar, beleza? E os caras fazem o quê? Mandam imagens de garotas que são maiores de idade, fazem parte, às vezes, do bando, só que depois eles informam ao cara, né, que acabou caindo no golpe, a vítima, de que são de menores. E aí começam a criar determinados contatos, se passando pelo pai dessas garotas e o cara começa a pedir dinheiro ou vai denunciar na polícia, coisa do tipo, de que o cara tá tendo determinadas relações ou coisa do tipo com essas menores, que não são exatamente menores, mas, já sabe, né? O cara pode ser preso pelo crime de pedofilia. Então, você já imagina como é o ataque que tá rolando aí no WhatsApp, que é o famoso golpe do Mutz, que foi reformulado, era de outra forma, né? E essa daqui é um novo estilo aí, que os caras tão pegando muita grana do pessoal. Então, fique atento, fique ligeiro, tome cuidado. E a dica que eu vou te dar é a seguinte. Toda vez que você receber uma ligação, se você não tem certeza quem é, e é óbvio, uma pessoa quando ela pega um número e te liga, seja por videochamada ou por voz mesmo, sem que venha mostrar o rosto ou qualquer tipo de coisa, aparece só um número, você tem que ser esperto, desligue, beleza? Desligue. Se você não tem o contato salvo no celular, desligue. Se você não tem de cabeça o número, também faça a mesma coisa, desligue essa ligação. Seja ela cobrança, as empresas hoje, elas têm um número que ela precisa colocar no começo do seu número principal, que é o 0303, beleza? Então, sempre tem um código que as empresas de cobrança agora, principalmente de telemática, precisam informar para os clientes quando elas estão ligando. Então, já é uma dica para você não cair em golpe ou justificar que você tem dívida e estar esperando ligações de algumas empresas de telemática. Isso aí é fuleira. Agora, tanto que se a empresa faz esse tipo de cobrança e não tem esse número, você pode anunciar a empresa, beleza? E esses caras não têm esse número, não tem como eles colocarem esse 0303, a menos que eles tenham aí um sistema de PABX, uma configuração bem feita. Ao contrário, o número aleatório vai aparecer para ti. Esse número aleatório, é óbvio, você não vai atender. Pare de atender e já coloque esse número como spam, já deixe ele bloqueado. Inclusive, denuncie pelo próprio aplicativo de WhatsApp, para que você não caia aí num golpe e se prejudique de forma extrema. Por quê? Normalmente, e eu já comentei isso aqui no começo do vídeo, tende o homem a cair nesses golpes. Se o cara caiu, mal ele vai pensar que, pô, olha o que eu fiz, me prejudiquei, até ele pedir ajuda, ou comunicar à esposa, às vezes, os caras ficarem escorpos, às vezes, é casado, né, para piorar a situação. E quando cai, não conta nem com a esposa nem nada, tenta resolver sozinho, e além de resolver, só faz cada vez mais, já sabe, né, só o resultado cada vez mais negativo. O cara, além de pedir ajuda, ir atrás da polícia, que tem um departamento da área de sábio e crimes, né, o cara não faz isso. Tenta resolver por si só, porque tem medo de acabar com o casamento, com a família, coisa do tipo, e aí o cara começa a pagar um valor, paga outro, paga outro, paga outro, e no final ele caiu no golpe. Quando ele descobre que ele vai tentar reaver isso, ele não vai conseguir nada. Isso é comum por um único quesito, falta de conhecimento. E aí também o medo, lógico, né, o cara, pô, não quero perder minha família nem nada, mas tudo bem fazer o ato ilícito quando receber as imagens. Quer dizer, sair aceitando, tá tudo certo, tá podendo. Então, tome cuidado, beleza? Vamos começar a pensar com a cabeça de cima, não é verdade? Então, fica essas dicas, tá? Não tem um e-mail seguro, não há aplicativo pra bloquear esse tipo de número, amigo. Se você bloquear, pegar um aplicativo pra sair bloqueando números que não estão na sua agenda, até os importantes, que às vezes, ah, tô esperando um cliente ligar, ele vai ser bloqueado. Então, você tem que ter certeza que você tá apertando o botão e bloqueando. Quer manter um, ah, preciso de um contato de cliente, coisa do tipo? Já peça pra ele, adicione, tá certo? Viu que alguém ligou de um outro número e é videochamada? Se for a sua ligação, até vai, mas videochamada, que o cara pode capturar provas contra você, pega e já desliga, nem aceita. Sair ligando assim por vídeo, sem mais nem menos, isso é uma tremenda de uma roubada aí. Você pode cair e, mandou foto, viu que é um contato que você desconhece? Vou te dar uma outra dica. Vai lá no WhatsApp, na parte de configurações. Se não me engano, tem a parte de privacidade, você consegue ali, na hora de fazer downloads ou coisa do tipo, tirar as opções de imagem, de áudio, baixar de forma automática pra Wi-Fi e dados. Isso significa que quando alguém mandar alguma coisa pra você, o arquivo, ele fica borrado, esperando que você clique pra fazer o download. Percebeu que o tom, às vezes, da imagem e tal, pode ser de algum tipo de pessoa, e você consegue reconhecer isso, pega o contato e já deleta. O máximo, o mais rápido possível que você conseguir fazer. Por quê? Se você baixar, vai aparecer pro cara que você visualizou. E isso já é motivo dele criar uma prova contra você e você cair no golpe. Então já veja como se planejar, de todos os arquivos que o pessoal sair enviando pra ti, pedir pra que você dê permissão pra download. E isso é possível no WhatsApp. Assim, percebeu que é alguma imagem fora do padrão, um contato pela qual você não conhece, volte e, na parte onde aparece toda a sua lista de contato, suas conversas, delete e coloque como spam, faça a denúncia, bloqueie, o mais rápido possível pra você não se prejudicar. Beleza? Fica essa dica aí pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus colegas. Segue a gente no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e falou!